E hoje o prato feito vai ser comandado pelo meu amigo aqui, o chefe Edinaldo Maranhão, que vai ensinar pra gente a tal da picanha goiana, é isso mesmo, é de encher aqui ó a boca aqui ó. Gente, tô curiosa pra saber. Obrigado por receber a nossa equipe aqui na sua cozinha, né, uma cozinha grande, espaçosa. O cheiro aqui, gente, vocês nem imaginam, já tem um arrozinho pronto aqui ó, já tô salivando. Edinaldo, conta pra gente, esse prato é um prato fácil, rápido e de um custo também médio, né? É um prato bem rápido, né, não é demorado. Vai as duas faixas de picanha, vinaigrette, acompanhamento, farofa, um arrozinho puxado no ar de salsa na manteiguinha. Todo mundo gosta, né? Todo ama. Na hora do almoço serve bem uma pessoa. Serve, serve sim. Ele é bem acompanhado, né, e um prato bem conhecido. Os temperos que vocês usam são temperos caseiros, todo mundo costuma utilizar em casa, que são fáceis de encontrar também, né? Sim, são bem fáceis. É um tempero que você faz rápido demais, em toda a cozinha em casa a pessoa já tem. Vou pedir pro Edinaldo, pra ir acompanhar aqui, a gente vai mudar aqui pra te mostrar quais são esses temperos que nós vamos utilizar na receita de hoje, viu gente? Ó, aqui já tá separadinho aqui, vou pedir pro Edinaldo contar pra gente aqui. Tô vendo aqui a picanha, quanto de picanha aqui, Edinaldo? Uns 200 gamas de picanha, cada fatia dá 100. E aí, na sequência, quais são então os temperos que nós vamos utilizar? Salzinho com pimenta do reino, pra nós tá temperando ela, né? Vem o vinerete, que acompanha a cebola, pimentão vermelho, pimentão amarelo e uma salsinha de tomate. E os outros aqui? Vem a salsinha pra puxar o arroz com alho de salsa, alho laminado, a gosto, pra sempre jogar o sumo da picanha pra finalizar, e uma farofinha de acompanhamento, feito com bacon. E aí, essa picanha, o preparo dela vai ser aonde? Na própria chapa, vai ser grelhada, como é que funciona na panela? Ela é grelhada, é. Então tá bom, gente, então agora vamos pro momento que vai acontecer a mágica aqui, pra você que tá acompanhando essa reportagem, do passo a passo. Primeiro, então, é o sal na carne. Vamos preparar aqui e a gente vai te mostrar tudo isso. Edinaldo, então a carne tá aqui no prato, já as 200 gramas de picanha, né? Esse corte vocês fazem também aqui, né? Sim, positivo, nós fazemos aqui na casa mesmo. E aí, agora, qual que é o processo? Só sal que vai jogar nessa carne? Só o sal a gosto e a carne. Então, por gentileza. Agora a gente vai colocar essa carne aqui, essa picanha na grelha. Estão vendo aqui que já tá aquecida. Tem que ser que tá aquecida a quantos graus, mais ou menos? Tem que tá mais ou menos a mais de 100, né? Bem quente mesmo, pra ela poder chegar ao ponto, que é o ponto da carne que o pessoal mais pede aqui. Mas aí tem outros tipos de, como fala, de pontos, né? O ponto menos, o ponto e o ponto mais, né? Temos o ponto menos, tem o ponto, tem o ponto mais, tem ela bem passada. Tá certo, então a Edinaldo vai colocar aqui agora, a gente vai ver então a mágica. Vamos lá. E por quanto tempo tem que colocar ela? Aqui é a questão de 7 minutinhos, ela já tá... De cada lado? De cada lado, não. Ela vai mais ou menos 3 minutinhos, um pouquinho, de cada lado. Vai dar um 7. 3 minutos e meio, então, é a base pra você fazer ela ficar ao ponto. Positiva. 7 minutos e passaram. Olha só a beleza, gente. Olha isso aqui. Olha isso. Olha essa gordurinha, Brasil. Pronto, tá tudo certo agora. Qual que é o próximo passo? Vamos puxar o arroz com alho de salsa, puxado na manteiga. Aí vamos fazer a montagem e realizar. Então fechou. Então vai tirar aqui a carne agora e colocar, deixar ela aqui descansando um pouquinho, né? Sim. Vamos deixar ela aqui. Esse também que deixar mais, vai ficar... Vai passar do ponto. Vamos lá, então, acompanhar o chefe agora pra puxar esse arroz. Fogo ligado pra esquentar aqui a panela. O arroz ali, eu vi que ele já tá pronto, né? Mas tem esse cuidado especial, esse toque especial que vocês dão pra poder ficar com gostinho diferente, né? Agora nós vou pôr a manteiga, um alho frito, moído e vamos puxar o arroz com salsa. Então vamos lá, então. E eu vou falar pra você, o cheiro tá bom, viu? O cheiro tá bom, é muito gostoso. Manteiga a gosto? Manteiga a gosto. Vamos dar uma derretida nela. Porque o alho já é frito já. Já deixa ele até ponto. Esse é o alho, nós, que nós trabalhamos, já frito, né? A gosto, pouco alho, põe a salsa. Tem que ser bem rápido, né? Bem rápido. Não queima tudo, né? Rápido. O alho, ele acaba passando do ponto. Então nós põe o arroz. Quantidade de arroz? Mais ou menos, aqui umas 200 gamas de arroz, né? Que é um prato individual, ele tem mais ou menos o peso já no limite certo. Aí aqui se torna o nosso arroz da alho de salsa. E aí agora a montagem do prato. Agora eu vou fazer a montagem do prato pros nossos coboradores. Então vamos lá, então. Então agora é o momento pra fazer aquele prato bonito, né? Não é igual a casa que a gente pega o trem, já joga no prato, já joga na vasilha. Como é que é que faz pra ficar aquela coisa charmosa? Aqui agora nós faz a montagem, nós põe o arroz, né, no recipiente. E vamos fazer, realizar a montagem pra ficar bem bonito. Porque os clientes, além deles, vê o tempero, né, o ponto. Mas também ele vê, chama a atenção, a montagem, um PF, um prato bem bonito. E dá pra fazer em casa também, né, chefe? Quando a gente pega ali um copinho, né, uma xícara, dá pra fazer essa montagem também, adaptar tudo isso que a gente tá fazendo aqui, né? Tudo, dá pra fazer tudo em casa. E é uma coisa bem rápida, simples. A neguete virada, a farofa. Aí nós vem com a picanha, né, retalhada. Aí nós finaliza ela com dois itens, que é o alho laminado. A gosto também. A gosto. E a pintada de salsa. Olha só, e agora é hora de retirar, então. Retirar os itens. Olha só, gente, a beleza desse prato, então. Então nós temos 200 gramas de carne, de picanha. 200 gramas de picanha, 200 gramas na base de arroz e umas 150 de carne de farofa. Ou seja, é um prato executivo, essa é a famosa picanha goiana, então. Picanha goiana. Tá vendo, picanha goiana. E agora, quem vai provar? Quem vai provar de novo? Minha colega Larissa aqui vai experimentar o tempero do chefe. Vamos ver se o tempero do chefe é bom, viu? Vem comigo. Agora é o momento que a repórter troca o microfone por outro instrumento. Uma colher, aqui ó, nós vamos comer agora, provar, saber se o Edinaldo cozinha bem mesmo. Edinaldo, por gentileza, segura o microfone pra mim, por favor. Bom não, meu querido, excelente, tá? Ó, pra você que tá de casa acompanhando, gente, o prato feito de hoje, esse prato aqui, ó, com carne, arroz, farofa e vinagrete, ele sai numa média de 40 reais. Por que esse preço, Larissa? Porque são produtos de qualidade, você pode reparar, é picanha. A gente vê que é um prato que serve bem, né, e tem muitas dicas, coisas que você tem em casa mesmo, você pode adaptar, ah, Larissa, mas não vou fazer com picanha, posso fazer com tipo de carne, Edinaldo? Pode, pode sim, pode fazer um filé, né, tem um filé a cavalo também, então, nós podemos fazer com filé, pode fazer com cupim, com colchãozinho mole, vários tipos de carne, pode utilizar. E sempre com cortes mais finos da carne, né? Sim, mais fino, por ser um prato pra uma pessoa, você tá em casa, você vai fazer um corte mais fino, mais rápido e chega um ponto bom. Edinaldo, gostaria de agradecer você, a toda a equipe que recebeu a gente aqui tão bem, tá certo? E também ao público de casa, vou passar mais um pouquinho de vontade em vocês, tá bom? Segura aqui, Edinaldo. Legenda Adriana Zanotto